Eu acho que luz na educação é o termo que sintetiza o que a gente tem de mais importante, de mais valioso no nosso país e no planeta, que é a educação. Eu acho que a educação é algo que tem que ser visto a longo prazo. Então a gente tem que jogar a luz na educação, especialmente das crianças e dos jovens, que são as pessoas responsáveis pela mudança. Eu entrei para o meio artístico aos sete anos, comecei a trabalhar no meio aos nove. Eu já enxergava tudo o que eu fazia de uma maneira muito profissional, mas é lógico que eu sabia que tudo o que eu estava aprendendo na escola e tudo o que eu aprendia, inclusive nas gravações, era muito importante para a minha formação como estudante, como profissional e como ser humano. A rede social está dando voz para muitas pessoas, para muitas pautas, mas eu acredito também que tudo isso tem que ser feito de uma maneira responsável. Então, com a criação de conteúdo da maneira correta, com a informação passada da maneira correta, Eu acho que os jovens, eles tendem a crescer muito e realmente fazerem uma revolução, assim, criarem cada vez mais novos olhares e mais oportunidades para as outras pessoas. E eu confio muito no futuro, mas para a gente ter futuro a gente precisa da educação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho